Voltamos com o Horizonte Debate e no programa de hoje discutimos a crise política e a questão das manifestações. Professor Rogério, você dizia de um perfil desse manifestante, apenas para retomar, branco, na maioria, mais escolarizado, com uma tendência de direita, indivíduos que foram à rua para poder em 2013 lutar contra algo um pouco mais concreto, os 20, 30 centavos ali da passagem do ônibus. Estenda um pouco mais no que você pensa do perfil desse manifestante. Bom, em primeiro lugar é preciso diferenciar a direita, tem direita e direita. Então, existe um erro, eu acho, por parte do governo de diagnóstico ou de estratégia de confrontação dessa direita na rua, que é usar um rótulo muito abusado, que é o rótulo de fascista. Obviamente que um milhão de pessoas na rua não são fascistas, elas não são fascistas. A maior parte é realmente de direita no sentido econômico, elas querem um mercado, uma presença maior do mercado e menor do Estado. Estado menor, sim. Muitas delas aliam esse liberalismo econômico a um conservadorismo moral, mas não todas. Então, é muito misturado, não há um perfil uniforme. Eu diria que, do mesmo modo que o governo erra ou os segmentos de esquerda erram em taxar todos esses manifestantes fascistas, eu acho que isso é um equívoco grande, eu acho que é um equívoco até de estratégia, porque nós precisamos, eu, por exemplo, que tenho uma orientação mais de esquerda, eu sinto a necessidade que nós temos que conversar com essas pessoas que têm compromisso com o Estado de Direito, para eles perceberem que eles estão correndo um risco grande de dar guarida para uma extrema direita que está nas ruas também e que tem uma presença marcante de protagonismo nessas manifestações das pessoas que usam a camisa da CBF, etc., das manifestações contra o governo e a favor do impeachment. Então, a partir do momento que você tem um volume tão grande de pessoas na rua e que você tem partidos políticos que supostamente têm compromisso com o Estado de Direito, dando guarida para uma minoria que tem as suas lideranças também, que são lideranças claramente de direita fascista, aí nós temos um risco grande. Pessoal, como é o seu medo com relação ao pedido dessas pessoas quanto à queda da Presidente da República, contra, a favor de Temer, a favor de Cunha? Qual que é o seu medo com relação ao pedido dessas pessoas? Essas pessoas pedem uma coisa, a queda da Presidente. Mas o que elas estão prontas para receber? Eu acho que a maior parte das pessoas que se manifestam contra o governo, elas se manifestam por um sentimento genuíno e legítimo de indignação em relação à corrupção. Mas a corrupção não é um tema muito simples. Ele traz sentimentos muito fortes e o sentimento de indignação é um sentimento moral muito forte, que muitas vezes nos impede de raciocinar com clareza e de olhar para a realidade com dados objetivos. Então, isso foi muito apropriado por uma mídia muito partidarizada e isso claramente enfraqueceu o governo. Por quê? Porque é normal que as pessoas que têm indignação contra a corrupção no sistema político dirijam essa indignação para quem está ocupando o poder federal, o governo federal. A maior parte das pessoas identificam qualquer governo com o governo federal. Então, essa identificação, em parte, ela foi promovida por uma cobertura e até uma parte do judiciário claramente tendenciosa e pela identificação normal, natural das pessoas de que, se existe corrupção no sistema político, essa corrupção é do governo federal. E, obviamente, pelos erros do governo federal também. Por quê? Porque nós temos um presidencialismo de coalizão, então todos os aliados que estão envolvidos com corrupção, num certo sentido, a corrupção é também ligada ao governo federal e os próprios erros do PT, do partido da presidenta Dilma. Então, é uma combinação de coisas. Então, eu diria o seguinte, concordo com o Flávio, as manifestações são legítimas, elas partem de um sentimento genuíno de indignação contra a corrupção, só que elas trazem, você me perguntou sobre o medo, elas colocam em risco, nesse momento, eu acho, essa é a minha opinião, a nossa normalidade institucional. E isso é grave num cenário em que, caso haja uma ruptura, as pessoas que vão assumir o governo federal, elas estão prometendo, digamos assim, lotes na lua. Quer dizer, a ideia de que nós vamos sair do impeachment, vamos ter um cenário de tranquilidade pós-impeachment, é uma promessa enganadora. Deixa eu só passar essa bola. Flávio, é bom ter um especialista em direito público conosco. O que vai acontecer? Espera-se que até o final, consultorias políticas, a rádio CBN, a rádio Band News FM, colocam o tempo inteiro assim, chutam o dia em que ela vai cair. O que vai acontecer a partir de agora? Há uma comissão de quatro dezenas, cinco dezenas de deputados no Congresso Nacional. Explica para a gente quais são os trâmites agora, de forma resumida. Perfeitamente. Houve a apresentação do pedido de impedimento, aliás, foram vários outros pedidos apresentados ao longo do período. E a OAB apresenta o dela e não referenda esse agora. Exatamente. Disse o presidente da Câmara dos Deputados que ele ia aguardar o encaminhamento desse, que já está em curso, para posteriormente averiguar o pedido apresentado pela OAB ontem. Com a aceitação pelo presidente e a uma decisão unilateral do presidente da Câmara dos Deputados de que poderia ser processado o processo de impeachment, e aí nós não estamos falando sequer do início do processo de impeachment, propriamente dito, foi-se aí instaurado um debate acerca qual é o procedimento acerca a ser seguido. Um partido da base aliada do governo federal foi ao Supremo Tribunal Federal exigindo do Supremo Tribunal Federal um posicionamento e ainda sei quais são as regras do jogo, quais são as regras desse jogo que vai ser julgado, que é o processo de impeachment. O Supremo Tribunal Federal, exercendo a sua soberania, exercendo todo o seu papel constitucional, que é o papel que eu acredito bastante, ele definiu as regras do jogo e aí nós tivemos a retomada desse processo agora recentemente com a nomeação, a indicação dos deputados que vão cuidar dessa comissão que vai ser responsável pela elaboração de um parecer. Esse parecer depois vai ser levado ao plenário da Câmara dos Deputados e compete ao plenário da Câmara dos Deputados decidir se recebe ou não recebe o pedido de impeachment. São necessários dois terços dos votos, ou seja, se a presidente da República tiver 172 votos, esse pedido de impeachment não é recebido. Se tiver menos que isso, dos 513 deputados, o pedido é recebido e, portanto, é encaminhado ao Senado Federal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, é encaminhado ao Senado Federal para que o Senado Federal delibere se também ele aceita esse pedido de impeachment e se o Senado assim entender, aí sim será obrigado ao afastamento por até 180 dias da Presidente da República e terá processamento o julgamento a ser feito pelo Senado Federal sobre a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Professor Robson, olha a complexidade do trâmite e vende-se muitas vezes para as pessoas de que pronto e acabou. Vai ser uma vez só, é um processo só. Em uma postagem recente do senhor no seu blog, o senhor coloca que existe um risco, esse processo todo, como está sendo desenvolvido a democracia, de juristas e especialistas, brasilianistas, estrangeiros com relação a isso. É um risco a democracia e tudo o que está acontecendo? Bom, essa análise, como a nossa conversa está mostrando, ela é bastante complexa e, obviamente, cada um de nós tem um posicionamento a partir do nosso foco, tanto de análise, teórico e a nossa percepção do próprio sistema político. Em relação ao processo de impeachment, a primeira questão que eu coloco é a seguinte, o processo de impeachment tem duas características básicas, uma característica política e jurídica. O processamento político só deveria ser continuado com a definição clara da questão jurídica, que é a imputação de um crime de responsabilidade à Presidenta da República. Até o presente momento, eu não consigo perceber nenhum crime de responsabilidade em todos os pedidos de impeachment protocolados até o presente momento, inclusive o último pelo OAB. Por quê? Em relação às chamadas pedaladas fiscais, que são manobras contábeis utilizadas largamente pelos executivos no âmbito federal. Os presidentes anteriores utilizaram, os governos de Estado fazem, que é uma manobra contábil nas contas públicas. E até agora não tem nenhuma legislação que proíbe terminantemente esse tipo de manobra. Então, esse seria o primeiro argumento. O segundo argumento, dizendo que a campanha da Presidenta Dilma estaria viciada pela questão da corrupção. Os mesmos financiadores da campanha da Presidenta Dilma financiaram todos os demais. Financiaram a campanha do PSDB, a campanha de Aécio Neves, de Marina Silva e dos demais. Então, quer dizer, todos incorrem nesse mesmo erro e isso só é possível porque o Congresso Nacional não fez a reforma política, que inclusive a própria Igreja Católica lutou tanto nos anos anteriores para acabar com o financiamento privado nas campanhas. A terceira questão seria o fato de a Presidenta Dilma estar dificultando a ação da justiça ao nomear o ex-presidente Lula para ministro. Desde o primeiro mandato da Presidenta que se aventa a possibilidade de Lula ser o ministro. E não há nenhuma evidência clara de que há uma responsabilidade, há uma intenção de protegê-lo. Eu acho que isso está claro. Então, eu não vejo, primeiro, nada que caracterize um crime de responsabilidade. Isso é a primeira questão. Em segunda questão, é assim lamentável, degradante para a nossa democracia, ter como juízes de um processo de impeachment um sujeito da lavra de Eduardo Cunha, que é um corrupto, confesso, há mais de 40 anos. O atual presidente da Câmara dos Deputados que dirige esse processo, desde quando o presidente da Teleje no Rio de Janeiro na década de 80, é que ele é acusado de corrupção, desvio de dinheiro e outras coisas mais. E mais do que isso, a comissão processante, a comissão de impeachment, a mídia tem mostrado, 60% de seus membros estão denunciados na Lava Jato como também pessoas ligadas à corrupção. Qual, digamos assim, a idoneidade dessas pessoas a começar por um processo que começa enviesado e os seus juízes que não têm nenhuma credibilidade? Professor Robson, eu vou jogar essa pergunta para você, telespectador, que vai ficar conosco enquanto vamos a um breve intervalo. Se você não sabe de política, você não sabe onde vem o preço do seu pão e da sola do seu sapato. Até daqui a pouquinho.